A Genova tá contente, recebeu aí, olha, o título de campeã nacional de vendas de 1999 e quer repetir a dose nesse ano 2000. Pode vir pra cá que eles estão dispostos a fazer de tudo pra que você compre o seu Fiat Zero Kilômetro aqui. Pode, inclusive, trazer o seu carro usado porque ele vai ser bem avaliado, não é isso, Marcos? Com certeza. A avaliação melhor no mercado não tem. Financiamento tem até quantos meses? 48 meses. Taxa? 1,99, pequenininha. A partir de 1,99, gente, é um juros muito pequeno, com certeza você vai pagar o seu carro sem sentir e vai levar pra casa um Zero Kilômetro, que pode ser até um Siena como esse. Esse é um Siena Fire com 1.36 válvulas, num preço excepcional, a partir de R$ 20.770. Já vem com direção hidráulica, vidro e trave elétrica. Ótimo, um super carro. Venha conhecer, venha pedir maiores explicações sobre esse sistema Fire aqui na Genova porque todos os vendedores são capacitados pra te ajudar. Agora a gente tem um outro exemplo de preço que seria um... Um Palio também Fire com 1.36 válvulas também, também com direção, vidro e trave elétrica. Esse um pouquinho, mais barato, a partir de R$ 19.630. Frete incluso, ande. Olha que preço legal. Pode vir pra cá que você não vai se arrepender, não. Dá pra fazer troca com troco? Troca com troco, carta de crédito, usado na troca, vem pra cá, a gente não perde negócio. E eles vão estar te esperando todos os dias. De segunda a sexta-feira é das 8 da manhã até as 8 da noite, no sábado e domingo das 9 da manhã até as 6 da tarde. O endereço daqui? Avenida Interlagos, 1550. Telefone? 563-345-00. Presta atenção, o que a gente mostrou foi só exemplo. Tem muito mais esperando por você. Aliás, eles estão com o pátio lotado, com carros na pronta entrega pra satisfazer você. Eles que ganharam aí, olha, o título de campeões de vendas no ano de 99, querem repetir a dose em 2000 e não vão perder venda, não. Pode vir pra cá que você vai fechar bom negócio. Gênero. 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 Gênero.